Um cântico novo, cantai ao Senhor, terra e terra, glória e poder, é a sua presença, estendor e majestade, no seu templo, cantai ao Senhor, terra e terra, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, terra e terra, glória e poder, é a sua presença, estendor e majestade, no seu tempo, cantai ao Senhor, terra e terra, glória e poder, é a sua presença, cantai ao Senhor, terra e terra, glória e poder, é a sua presença, cantai ao Senhor, terra e poder, é a sua presença, cantai ao Senhor, terra e poder, é a sua presença, cantai ao Senhor, terra e terra, glória e poder, é a sua presença, cantai ao Senhor, terra e terra, glória e poder, é a sua presença, Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, estando Paulo em Mileto, mandou a Éfeso chamar os cristãos da igreja, os anciãos da igreja. Quando chegaram junto dentro, disse-lhes, Sabéis como me comportei sempre convosco, desde o primeiro dia em que pus os pés na Ásia. Servi o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio de provações que me vieram das ciladas dos judeus. Em nada que vos pudesse ser útil, me furtei a pregar-vos e a instruir-vos, publicamente e de casa em casa. Exultei judeus e gregos a converterem-se a Deus e a aceitarem em Jesus nosso Senhor. Agora, vou para Jerusalém, prisioneiro do Egipto, sem saberem o que lá me espera. Só sei que o Espírito Santo me avisa, de cidade em cidade, que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, por título nenhum, eu dou valor à vida, contanto que leva bom termo a minha carreira e a missão que recebi do Senhor Jesus. Dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Agora, eu sei que não tornareis a ver o meu rosto, vós todos entre os quais passei anunciando o reino. Por isso, posso garantir-vos hoje que não me sinto responsável pela perda de nenhum de vós, pois não me importei a anunciar-vos todo o desígnio de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. O Senhor fez maravilhas em favor do Seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do Seu povo. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressão de alegria. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do Seu povo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vós, Senhor. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. E pelo poder que lhe deste sobre toda a criatura, Ele dê a vida eterna a todos que lhe confiaste. E esta, é esta a vida eterna. Que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, E aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te sobre a terra, Consumando a obra que me encarregaste de realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, Com aquela glória que tinha em ti, Antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu me os destes. E eles guardam a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me destes vem de ti, Porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste. E eles receberam-nas. Reconheceram verdadeiramente que saí de ti. E acreditaram que me enviaste. É por eles que eu rogo. Não pelo mundo, Mas por aqueles que me deste, Porque são teus. Tudo o que é meu é teu, E tudo o que é teu é meu. E neles sou glorificado. Já não estou no mundo, Mas eles estão no mundo, Enquanto eu vou para ti. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Amém. As leituras de hoje, Apresentam-nos duas despedidas. A despedida de Jesus, Que eu resumo no Evangelho, A vinda dele. Estava no Pai, Veio ao mundo, Para nos levar para o Pai. Tudo aquilo que nos diz, É aquilo que ouviu do Pai, E trouxe-nos a mensagem do Pai, Deus. E nós, Cristãos, Temos que ser fiéis a isto, Aquilo que Jesus Cristo, Nos disse. Porque, Diz no Evangelho, Que eles estavam no Pai, Antes do mundo existir. Antes, No princípio, Ariê, O Espírito Santo, E o Pai. E aí, A segunda despedida, São Paulo, São Paulo, Que também, Com a sensação, Da morte, Despede-se dos cristãos. Nós hoje, Celebramos na Igreja, De Maria, Nossa Senhora, Com o título, Com o nome, Auxiliador dos cristãos. Nós vivemos um tempo, Em que certos movimentos, Tentam detrupar a história, Tentam esconder a história, Mas o cristão, Tem que saber, Temos que saber, Para não nos deixarmos enganar. Porque, O nosso tempo, É muito confuso. Há muita gente, Olha para o mundo, Agora é só, O modernismo, É só, Coisas, O mundo é diferente, É novo. E quando, O modernismo, Que às vezes nos apresenta, É a repetição, De coisas do passado. Há poucas coisas, Que sejam, Verdadeiramente, Novas, 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 Muito poucas. É que tudo, Repetição de coisas do passado. E a festa, O título, Da Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, Auxiliador das Famílias, É uma invocação, Que vem do ano, 1571, Século XVI, Mais ou menos, Na altura, Dos descobrimentos portugueses, Em que, Os portugueses, Aventuraram, O Paz, Para, Para, Para as descobertas, No tempo, Em que, Os maumetanos, Os antepassados, Dos turcos, Invadiram, Constantinopla, Onde hoje é a Turquia, E foi por isso, Que a imagem do Santo Cristo dos Milagres, Foi por isso, Que a imagem do Santo Cristo dos Milagres, Foi trazida pelos cristãos, Para Roma, E depois, Mais tarde, Quando as irmãs, Foram pedir, Para, Para abrir o convento na Caloura, Que acabou, Por razões, Que nós temos a obrigação de saber, A mudança, Do convento na Caloura, Para a Ponta Delgada, Nós temos, Como portugueses, Temos a obrigação de saber porquê, E eu não vou repetir, Mas, Sobretudo, A grande parte, Das pessoas aqui, São, Orindas dos Açores, E não é assim, Toda a gente sabe, Pronto, Não vale a pena repetir, E, E, Nossa Senhora, Quando os, 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 Os muçulmanos tinham o objetivo de conquistar a Europa, E, Sobretudo, Acabar com os cristãos, Era o grande objetivo, Não, Aqui no Quebec, Estava havendo uma grande, Uma grande confusão, Porque, Ali em Toronto, Ali em Montreal, Os muçulmanos, que vieram muitos vindo-se por lá da França, porque o Quebec está ligado à França E vieram para o Montreal e querem acabar com certas comidas nas escolas E é a sua cultura, mas já cá havia gente Já cá havia gente E nós portugueses nunca, portugueses, italianos, polacos, não sei o que mais, nunca quisimos acabar com comida nenhuma Às vezes até incomodámos a assar sardinhas por aí, cheio, incomodámos muito E aí encontramos um povo que nos respeitou Agora começa a vir, começa a vir para ele, mas até o cheiro das sardinhas nos faz mal Mas pronto, mas nós nunca tivemos grandes problemas até agora E o cheiro da sardinha, que não faz parte da cultura, por exemplo, dos nossos cidadãos canadianos no norte da Europa, não faz É um cheiro forte E incomoda E aí nós temos que compreender isso Mas nunca, nunca tivemos proibições nem faltas de respeito Mas nós sabemos que incomodámos Nós, já na Alemanha incomodávamos com aquele cheiro das sardinhas Pronto, mas nunca, nunca tivemos problemas E isto é sardinha Isto mesmo, porque nós temos famílias distas E eles queriam entrar na Europa E o Papa Pio V pediu a Maria E foi quando o Papa estendeu a toda a Igreja Porque havia a tradição de rezar o texto Mas não era uma coisa comum de toda a Igreja E foi por causa da invasão dos muçulmanos Que o Santo Padre da altura pediu aos cristãos para rezar o rosário E então tornou-se uma coisa comum Nós hoje, graças a Deus, vemos todos os católicos de todo o mundo E vemos os evangélicos muito bravos com o texto Não são muito bravos, mas os católicos, graças a Deus Desde esta altura começaram a amar Maria de uma maneira especial E o Papa invocou Nossa Senhora com o título Maria Auxiliadora dos cristãos, Maria Auxiliadora das famílias E Nossa Senhora do rosário, por causa do rosário Que o Papa pediu para rezar, para rezar sem família E que depois em Fátima, passado uns séculos Maria vem dizer aos pastorinhos que se chama Nossa Senhora do rosário E o povo chama Nossa Senhora de Fátima Mas Maria disse que era Nossa Senhora do rosário E a Nossa Senhora do rosário, que vem lá do século XVI Que vão para estancar os muçulmanos Que o objetivo dos muçulmanos é dizimar os cristãos Digam os nossos queridos políticos do ocidente, o que dizerem Mas o objetivo é dizimar os cristãos E só estão a esperar Hoje na Europa, em Paris, em Londres, em Bruxelas Há bairros onde não entra a polícia Não se dizem Não se diz nada Os nossos meios de comunicação não dizem Mas há bairros em Paris Em Bruxelas Em Londres Onde nem a polícia entra Mas não se diz nada Depois A vitória dos cristãos Com o auxílio de Maria Os muçulmanos Que foi uma batalha naval Com barcos E os muçulmanos Quando voltaram para trás Disseram que viram a imagem de uma mulher A repreendê-los assim A repreendê-los E está escrito para os muçulmanos Os cristãos não viram nada Mas os muçulmanos dizem que viram uma mulher A repreender os muçulmanos E os cristãos venceram essa batalha A 7 de outubro de 1571 O 7 de outubro é a festa Que foi instituída na igreja De Nossa Senhora do Rosário O mês de outubro é o mês do Rosário E, portanto Foi aqui que foi a origem Deste nome Nossa Senhora Auxiliadora Por exemplo, nós em Portugal O Convento da Batalha O Mosteiro da Batalha É dedicado A Nossa Senhora da Vitória Porquê? Porque o Rei, porque os portugueses na altura Sentimos-se mais fracos Em um menor número que os espalhores A invocar a Nossa Senhora Por acaso A manha do Nuno Álvaro Pereira Com a sua arte Nós vencemos Mas foi um vencer Porque nós éramos menos Nós não tínhamos hipótese nenhuma Nós éramos pequenos E a Batalha E a Batalha O Mosteiro é Nossa Senhora da Vitória Este título que o Rei lhe deu Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos Depois, mais tarde Em 1816 Nós sabemos, por exemplo Que o Napoleão Napoleão da França Que foi terrível para os cristãos Terrível O Quebec, eu repito isto muitas vezes Ainda ninguém me repreende Diz-te porque isto é a verdade Muitos O Quebec foi construído com católicos Que fugiram da França Ou por causa do Napoleão Mas o Napoleão invadiu Portugal Chegou a Portugal A primeira invasão foi em 1807 E a última foram três em 1810 E o nosso Rei Pegou nas Malinhas Nos barcos Primeiro foi para os Açores E depois foi para o Brasil E isto é histórico E o Napoleão disse Que o único, o único O Napoleão Aprisionou o Rei de França De Espanha O Napoleão Dominou tudo Na altura só parou na Rússia Por causa do frio Porque as tropas de França Estavam preparadas para aquele frio na Rússia Dominou tudo E o Rei de Espanha Foi sequestrado O nosso Rei Fugiu Fugiu, não fugiu Era Portugal Nós fomos o único país do mundo Que tivemos a capital na América No Rio de Janeiro Mas Napoleão não ficou por isso Por aí Na festa Nossa Senhora Que foi instituída em 1816 Pelo Papa Pio VII A fim de segurar tão bem o Napoleão O Napoleão invade Roma E o Papa excomungou o Napoleão E então Ele invadiu E aprisionou o Papa Trouxe preso o Papa Para a França E é por isso Que eu gosto muito do Napoleão Eu tenho muito Eu pessoalmente E muitos cristãos Temos que saber estas coisas Hoje é proibido Mesmo em Portugal Porque são todos Os nossos governantes São todos afetos Ao Napoleão Tudo começou na França Esta por exemplo Nós temos hoje a política Direita, esquerda, esquerda, direita Começou com o Napoleão Antes não havia isto E ele é que começou A direita e a esquerda E hoje temos um mundo dividido Entre a esquerda e a direita E eu atrevo-me a dizer Aqueles que amam os seus países E os não Os que não amam os seus países Não há direitas e esquerdas Há políticos e pessoas Que amam os seus países E há políticos e pessoas Que não amam os seus países Eles é que Desde o Napoleão dividiu-se Esquerda, direita, direita, esquerda E a Aide Da esquerda Da esquerda sai do governo Que é a esquerda O lado do Napoleão Eles mais ou menos travestis Continuam igual E portanto O Papa Instituiu a festa Nossa Senhora da Vitória Em 1816 Portanto Seis anos antes Da independência do Brasil Não sei quantos anos Antes da independência Do Canadá Em 1800 Portanto Muito antes Mas por causa Do Papa Ser preso Por um Napoleão Foi preso Foi depois liberto No dia 24 de maio de 1814 O Papa Pio X Entrou solenemente em Roma Depois de ser liberto Foi libertado E depois instituiu em 1816 a festa Como agradecimento A nossa Senhora da Vitória E temos 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 Muito Vários sítios A devoção No Brasil A uma cidade Dedicada A nossa Senhora da Vitória Eu penso que Dos Açores A praia A praia A praia da Vitória Tudo dedicado A nossa Senhora da Vitória Nós damos Graças a Deus Pela sua história Pela história Como agradecimento A Santa Mãe Deus O Papa Pio VII Criou a festa Nossa Senhora Auxiliadora Da Igreja Das Famílias E de cada um de nós Por causa De agradecimento Da sua entrada De ser liberto De ter sido morto Por aquele Por aquele Por aquele senhor Chamado Napoleão Que E depois Mais tarde São João Bosco O grande Um grande Um grande Um grande Trabalhador Da juventude Fundador Dos Silesianos Nós em Portugal Temos em Santa Maria da Feira Uma casa dos Silesianos Temos várias em Portugal E dedicam-se sobretudo A juventude E São João Bosco Que os italianos Chamam de Dom Bosco Foi um grande Difusor Da doção Nossa Senhora Auxiliadora E portanto Nós vivemos um tempo Que devemos recorrer muito A Nossa Senhora Eu ontem Espero que Vos compreendam Isto que eu vou dizer Fui visitar Em um sítio Muito perto De Kingston E fiquei apavorado Tanta casa de droga Nestes dois anos Nestes dois anos Nestes dois anos Da pandemia Tanta casa E o que é que agora Poderá acontecer? Ou se fecham Ou se fecham Não terão clientes Que eu espero Nossa Senhora Auxiliadora A ajuda das nossas famílias E eu lhe pergunto Para quem é que são estas casas todas? Pergunto Porque a gente sabe a história do passado E houve por aí Na Europa Na Europa Em outros países E por aí Tentou-se atingir os filhos dos imigrantes E agora há muitos filhos imigrantes Que vão cair nesta desgraça E precisamos de pedir auxílio Nossa Senhora Auxiliadora Por que eu não vejo isto inocente? Eu não consigo ver isto com inocência E só Nossa Senhora Auxiliadora Como nos tem guiado e auxiliada Auxilia-se as famílias dos nossos imigrantes Porque é tão estranho Tão estranho Tão estranho Eu sou Eu não falo muito pouco em inglês Portanto só falo para mim Eu sou imigrante Vós está nos sois Já sois em Canadá Eu não Eu sou imigrante Mas sei a história Eu olho para isto Olho para isto Isto será para os filhos dos canadienses? Será? Será para a gente de poder de que está no Canadá? Esta infusão Que isto para aí vai Eu espero que não tenha consequências com isto que estou a dizer Mas eu sei a história Sei o que se fez na Holanda Sei o que se fez em muitos países E um pouco por todo o lado E às vezes sai o tiro pela colatra E nós como cristãos Nós sempre fomos um povo de família Temos que ir falando disto Para que nossos jovens Para que os nossos filhos Para que os mais novos Não caiam na miséria Para que estão a ser empurrados É doloroso ver uma coisa daquelas Tanta coisa Pode ser Um entusiasmo Saiu a lei Essa lei Essa lei Maravilhosa Como saiu na Holanda No passado E saiu na Holanda Sai tudo Graças a Deus Mas o povo está-se a libertar E já tem na Holanda Já tem vários anos E não tem conseguido fazer o mesmo Em todos os países da Europa Mas é Eu te rogo-me seriamente E nós No dia da Nossa Senhora da Auxiliadora Das famílias Que as nossas famílias Porque nós somos um povo de família Eles tentam aqui a colar Tirar os filhos aos pais Será para tirar os filhos aos pais Para os educar Ou para os dar à droga Eles estão O que é que se pretende? Com esta 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 Euforia Não é de medo Não é de medo Eu fiquei apavorado Fiquei um bocadinho apavorado E E vejo as pessoas Nós um bocadinho confusos Olhe Aquilo que está acontecendo no Canadá Já aconteceu na Holanda Há uns anos atrás E não vale a pena fechar os olhos E a Holanda continua a ser um país Um país sim Porque está na Europa Está na Europa E eles agora estão a tentar voltar atrás Em muitas coisas Mas mete medo Mete medo Mete medo E que Nossa Senhora Auxiliadora E protetora dos cristãos E das famílias Nos Nos oriente E nós Portugueses Nós portugueses Que fomos sempre um povo de família Que fomos sempre Tivemos o centro nas famílias E não E nos nossos governantes Sempre tentaram Nós sabemos que sobretudo Nas últimas três revoluções Em Portugal Sempre tentaram Fazer disparados Mas nós Nós temos tido sempre A célula da família A célula da família Que as nossas famílias E que invoquemos Nossa Senhora Auxiliadora Porque o nosso mundo Está muito confuso E não venham com Com leis inocentes Não venham com leis inocentes Não há leis inocentes Não há leis inocentes Não há leis Há quem saiba Quais são as consequências Que vão acontecer E agora nós temos É que nos defender E eu espero Que as famílias Os portugueses Se defendam Que falem Falem aos netos Falem aos filhos Falem Falem naquilo que aconteceu Aqui e acolá Não é Não é fugir das realidades E não é Vim dizer que é moderno Que é isto Que é aquilo Que se atinge a verdade E o bem É falando dos acontecimentos Nós cristãos Ao invocar Nossa Senhora Auxiliadora Devemos pensar nisto tudo E pensar Ir aos acontecimentos do passado E há acontecimentos Muito recentes Muito recentes Que nos devem ilustrar Mas Neste momento Rezemos Pelo Canadá Rezemos Pelo Canadá E sobretudo Nós Os portugueses Estão muito bem aqui Sempre se sentiram livres Não sei o que mais Mas os nossos jovens No futuro Nós precisamos da ação De Nossa Senhora Auxiliadora Nós precisamos da proteção De Nossa Senhora Auxiliadora E não repito Não venham com leis inocentes Com inocência e com o bem das leis Não Já há experiências Já há casos concretos Vamos Nos acuda e nos guia E nos dê força para E nos anime Na nossa caminhada Irmãs e irmãos Jesus Cristo enviou o Espírito Santo ao mundo para completar a sua obra e a prosseguir Peçamos-lhe com fé dizendo Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Pelos pastores Fieis e predestruturados Vítimas de intolerância Política e violência Para que o Espírito os ensine a sofrer por amor de Cristo Oremos Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Pelas famílias pagãs Que, à semelhança das dos filipos Se convergam pela palavra A oração e os sinais de Deus Para que recebam o batismo e lhe sejam fiéis Oremos Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Pelas pessoas que vivem tristes e amarguradas Com aparência de ausência de Deus na Europa de hoje Para que o Espírito Santo e a fé dos crentes as fortaleçam Oremos Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Pelas jovens e pelos jovens do mundo inteiro Que andam em busca da verdade Que liberta o amor que salva Para que o Espírito lhes abra o coração à voz de Cristo Oremos Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Por cada um de nós e pelos outros para o que andam Para que o Espírito nos convença da existência do pecado E nos ensine a lutar contra ele e contra o mal Oremos Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Ó Deus, bom, santo e justo Ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo Pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade Fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos E que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação Bendito sejam Deus para sempre Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Oremos Concedei Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa Vós que lhes deste tão grande alegria Fazei-o tomar parte na felicidade eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e a nossa salvação Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação Que sempre vos louvemos Mas com maior solenidade neste tempo Em que Cristo, nossa Páscoa, foi emulado Pela oblação do seu corpo na cruz Levou-a à plenitude os sacrifícios antigos Entregando-se a vós pela nossa salvação Tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro Por isso, na plenitude da alegria pascal Exultam os homens por toda a terra E com os anjos e os santos proclamam a vossa glória Dizendo-o numa só vós Santo, Santo, Santo É o Senhor, Deus eterno e o Santo O Senhor e a terra Proclamam a vossa glória Ó santo e a salvação de Deus Vem-lhe e preguntei a irmãos do Senhor Ó santo e a salvação de Deus Vós Senhor, se és verdadeiramente santo Seis a fonte de toda a santidade Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos E dando graças, partiu E deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós De igual modo, no fim da ceia Tomou o cálice e dando graças Deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue de nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Nós desejamos, Senhor, a vossa morte Proclamando-nos a vossa paz e a presença E me engano, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte E ressurreição de vosso Filho Nós oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças Por nos admitir-se à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Dispersa por toda a terra Tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso arcebispo Mike Maal E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia Todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia de nós, Senhor Dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Confiantes, vos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos do todo o mal, Senhor Dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo Nosso Salvador Vosso é o Pé e o Pé e o Pé e a glória Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dá-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que seis Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém Com a voz de Cristo nos uniu Com a lei de Deus Que irás tratar do mundo A lei de Deus A lei de Deus Que irás o pecado do mundo Terém-se a vida de nós O Cordeiro de Deus Que irás o pecado do mundo A lei de Deus A paz Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não desculpe Que entreis a minha mudada Mas desejo a palavra Amém Amém para o céu. Amém. 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 Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovaste com os sacramentos da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos bom dia e que Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Auxiliadora da Igreja, das famílias e de todos os doentes, das crianças, dos jovens, nos auxiliem e que cada um de nós saiba-se colocar nos seus braços da Mãe Auxiliadora. Como os nossos, são passados, souberam invocar o nome de Maria, estaram unidos nos mesmos propósitos, nos mesmos projetos, perante os perigos, venham eles de onde vierem. Os perigos normalmente surgem a partir de ideias que um grupo impõe e que às vezes estão completamente errados. E sempre foi assim. Podemos que Nossa Senhora Auxiliadora nos auxilie e auxilie as nossas famílias. Todos bom dia. Vamos em paz. É que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.